Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . É lá, é lá, então, que faz? . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 aprender every time. Open the bridge. Matknird the bridge. Don't wait. Sωνibe. 너무 vite. Be שρθε. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?